Por que você colocou a almofada embaixo da tua bunda rosa? O quê? Eu fico afundada! Nossa, mami, você tá muito bunda mole! É! Tu, menina, isso é coisa que se faz? Você não tá gravando, né? Claro que não! Me coloca essas porcaria, Adriana! Eu acho que não, eu vou cortar, mãe! Você acha que eu vou pôr isso no YouTube? Que que o povo vai pensar de mim, Adriana? Você tem a bunda mole! Que isso, menina? Cospe em cima de mim, hein? Claro que não! Oi, galera, tudo bom? Olha quem está aqui no rolê! Pra variar! Hoje eu trouxe a mami pra gente fazer um desafio pra vocês Que é um desafio que bomba nesta caralha deste YouTube Que é o desafio do Tente Não Rir Mas antes, gente, já quero pedir pra você deixar seu like nesse vídeo Já vem com a voadora, povo! Não vem dando like com mão, não! Apertando o botãozinho, porque a gente não é dessas! Mete o pé no like mesmo! Vem com a voadora, porque a gente é desse tipo! Eu não meto o pé em lugar nenhum, não, menina! Você tá maluca? Você dá o like com a mão? É lógico, você quer que eu tô com o pé? Você não é de Deus! Já deixa o seu gostei no vídeo, gente! Aperta o joinha aqui embaixo Inscreve no canal pra receber os próximos vídeos em muita coisa doida neste canal Peguem a gente nas redes sociais Eu vou deixar aqui na tela e no box de informações pra vocês Bora pro vídeo, meu povo! Ah, você está de batom dripaz! Gente, mami tá usando batom dripaz Se você não sabe do que eu tô falando Tem um batom com o meu nome Dripaz, que chique! Todas as idades Se ficar bem até na mami é porque é pra todas as idades mesmo Tem um batom com até blogs que se chama dripaz É um batom rosa, pink, lindo, como vocês podem ver na mami Então se você quiser garantir o seu Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar o batom E assim que você comprar e usar Me marque nas redes sociais no Instagram Que eu vou repostar a sua foto Me marque lá nas redes sociais O batom é super baratinho, gente Custa vinte e poucos reais e você vai ficar linda e conquistar o crush O desafio tente não rir é aquele desafio que você não pode rir Você tem que assistir coisas engraçadas e não pode rir Mas a gente vai fazer diferente A gente vai colocar água na boca Então, gente, a gente vai pôr água na boca E a gente vai assistir uns videozinhos engraçados no YouTube Vai lá começar Peraí que engoli Ah, então a mami vai começar? Eu vou pôr uns videozinhos pra mami assistir Vamos ver como ela vai reagir Que horror Eu vou pulir inteira Que coisa horrível Você só me sacaneia, menina Eu nem banho hoje, menina Agora você já fica pra manhã, limpinha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh Oh Ai, é incrível, você cuspeu isso de mim. Eu me gasguei. Eu tô cusando o pé da menina no meu pé, você cusando o meu pé, menina. Tô chorando, sério. Tem a aguinha na boquinha. Minha vez agora, bora engolir aquela caralha. Cuspe, 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 cuspe. Cuspe, cuspe, cuspe. Um monte de piada e eu, ah, de boa, engraçado, agora vai ser o elefante que eu sei. E aí, eu fiquei rindo com o elefante. A bunda da elefante, o elefante mostra a bunda, ela riu. Gente, sabe o que você tá parecendo? Eu tô vendo o que você tá parecendo, filha. O quê que eu tô parecendo? O Demo. Quem? Demo, menina. Meu chefe. Agora é sua vez, mami. Enche a caralha de outra caralha. Cara de cuspe em mim. Mas, sério, cospe na sua caralha de corpo. Não em mim. Valeu? É nóis. Agora é minha vez. Oi. Pega o rolê, mami. Olha, Triana. Você não sai desse troço. Vamos acabar logo isso aí, menina. Tô indo. É porque eu tô vendo umas fotos aqui do Brizola sem camisa. Hã? Brizola. Mami! Brizola o quê, menina? Eu sabia que você tinha alguma coisa que se Brizola. Você tá escondendo de mim. Suadada. Suadada. Suadada.